Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender esse lindo lacinho. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar a linha Rayotech Tesoura, agulha de um milímetro e meio. Vou usar essa agulha aqui porque eu vou... Ah, não, essa aqui não, 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 só essa aqui mesmo. Vou usar cola quente. E também vou usar a isqueira, porque essa linha é bom fazer o acabamento com a isqueira. Na verdade, assim, o meu já tá aqui prontinho. Vocês vão fazer dois iguais a esse aqui, ó. Aí eu vou fazer com esse rosa. Eu vou começar aqui com o pontinho mágico, ó. Vou fazer três correntinhas. Fiz um ponto alto. E aqui dentro desse círculo, eu vou fazer dezesseis pontos altos. Então, contando com as correntinhas aqui, já tem três pontos altos, ó. Contando com as correntinhas. Então, três, né? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Eu vou fazer um total de dezesseis. Ó, fiz aqui dezesseis pontos altos. Eu vou puxar esse fiozinho aqui pra fechar. Vou vir aqui no terceiro pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Aí, ficou assim. Agora, eu vou fazer três correntinhas novamente, ó. Três correntinhas. E pra cada pontinho aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Cada pontinho... Eu faço dois pontos altos. Então, um ponto alto... Mais um ponto alto. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Então, pra cada ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Mais um ponto alto. Pronto. Pronto. Fiz aqui, ó. Dei toda a volta. Chegando aqui, eu vou fechar. Com ponto baixíssimo. E vou fazer três correntinhas. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto de base, ó. Um ponto alto pra cada pontinho de base. E eu vou dar toda a volta só repetindo isso aqui, ó. Um ponto alto pra cada... Pra cada pontinho, ó. Na verdade, eu fiz errado. Pera aí. Vou desmanchar. Não é um ponto alto. É um ponto alto e uma correntinha. Eu errei. Pera aí. Uma correntinha, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Depois que eu esqueci. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. E uma correntinha. Vocês vão fazer assim até terminar. Aí, eu já tô com o meu, que já tá pronto. Aqui é porque eu desmanchei aqui esse pedaço. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Aí, eu vou só finalizar aqui, ó. Ponto baixíssimo. Faço agora uma correntinha. Puxo. Agora, eu vou cortar aqui. Pega o isqueiro. Ó, com essa linha, dá pra fazer isso. Só cortar e pegar o isqueiro. Fazer isso aqui. Então, vocês vão fazer dois iguais a esse. Dois iguais. Ó, tenho aqui com os meus dois iguais. Agora, eu vou passar a cola aqui. Pega aqui. Lacinho pronto, tá vendo? Só colar aqui. Vou passar mais um pouquinho de cola, porque eu vou colocar uma florzinha. Aqui. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.